Corrozão Estou tão triste sozinho Sonhando em ter você comigo Minha vontade é ser teu namorado Mas a sua é manter como amigo Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Não sei mais o que faço Já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Um chancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Não sei mais o que faço Só não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Te arrocar de dentro de mim Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Legenda por Sônia Ruberti